Olá, bom dia! Fazer amor emagrece? Vamos descobrir? Quando você está tendo relações, vários músculos do seu corpo são ativados. A frequência cardíaca aumenta, a frequência respiratória, a liberação de hormônios, além da intensa transpiração. Portanto, o gasto de energia e o consumo de calorias, ter relações equivale a uma atividade física. Além de poder te auxiliar no emagrecimento, traz outros benefícios, como melhora a sua frequência cardíaca e também, dependendo da posição, pode trabalhar alguns músculos do seu corpo. Portanto, às vezes você está aí tendo dificuldades com o emagrecimento e a solução está do seu lado. Então, comece a praticar mais e tenha resultados melhores no seu processo de emagrecimento e perca de medidas. Espero ter gostado dessa informação e pratique, já que muitas pessoas aí tendem a querer perder uns quilinhos. E essa é uma atividade física, além de muito eficaz, é muito boa como um conjunto no geral, para a relação e para o seu corpo. Espero ter gostado, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, para ele continuar crescendo. Gratidão por você estar aí. Até a próxima, até logo!